Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês vários trucos super legais para quem quer alisar o cabelo em casa usando chapinha. Vou aproveitar esse mesmo vídeo para fazer uma resenha de uma chapinha fast list que eu comprei pela internet e ela custou 70 reais e aqui na minha cidade você não acha ela por menos de 190, então achei que foi super vantagem para mim. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser comprar. Não é publicidade, só que eu comprei e realmente eu gostei e é por isso que eu estou recomendando para vocês também. Então pessoal, a chapinha vem com esse botão de ligar e desligar e aí eu tenho 5 temperaturas 300, 340, 375, 410 e 450. Eu gosto sempre de usar na temperatura 375 que é a temperatura média desse chapinha e eu acho que já faz um resultado muito bom, não tem a necessidade de você colocar na maior temperatura. Sempre que eu vou fazer chapinha tem 3 coisinhas que eu considero muito importantes. Este pente ajuda muito a separar mexinhas de tamanhos iguais, prendedores de cabelo para ir ajudando a separar o cabelo em partes para não atrapalhar ficar caindo durante chapinha e um protetor térmico ou reparador de pontas e eu estou usando este daqui da Avitz, que é de mão endioca muito cheiroso e eu considero muito bom. Tchau. 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 próximo da raiz e aí você vai descendo e quando você vê que já ficou bem liso você pode parar normalmente umas duas passadas três passadas com a chapinha já consigo deixar bem assim e aí já vou descer aqui mais uma outra mecha no finalzinho gente eu sempre viro a chapinha assim pra ponta ficar desse jeito virada pra dentro porque é um jeito que eu gosto mas quem gosta dela virada pra fora vai fazer o movimento contrário quem gosta de reto vai descer retinho assim e pronto agora é só ir fazendo a mesma sequência até acabar todas as partes do cabelo então galerinha eu gosto de dividir meu cabelo em quatro partes e eu vou começar com essa daqui e primeiro eu aplico o reparador de pontas não precisa de muito só um pouquinho e aí eu aplico bem nas pontas e o restante eu levo na raiz segundo passo eu gosto de pentear toda essa parte do primeiro pra depois começar a fazer a chapinha e aí 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 Então gente, eu deixei pra explicar melhor pra vocês os meus truques Aqui na parte da frente do cabelo Que eu acho que é onde vocês realmente vão conseguir visualizar melhor o que eu tô explicando pra vocês Na parte de trás vocês vão entender tão bem assim Então vamos lá Eu gosto de separar a minha franja do resto do cabelo Porque eu acho que ela deve ter um cuidado especial e ela deve ser alisada separadamente Não deve ser alisada junto com o cabelo que não vai ficar legal Quando você jogar a franja ela não vai ter aquele caimento bonito Então vamos lá Eu aliso todo o cabelo primeiro pra depois alisar a franja Separo uma mecha Uma mecha fininha, gente Aqui vocês estão reparando que ela é uma mecha comprida Mas ela é fininha E aí Você tem que reparar onde se concentra o maior volume do seu cabelo O maior volume do meu cabelo tá concentrado aqui na raiz Então é onde eu preciso me dedicar melhor pra alisar o cabelo Se o seu cabelo tem o maior volume concentrado no meio É aqui que você vai se dedicar mais E pra quem tem o volume mais nas pontas vai se dedicar mais às pontas Mas normalmente as pessoas tem mais volume na raiz mesmo Então vamos lá Eu coloco E aí eu dou três descidinhas assim Três eu acho que já é o suficiente E aí eu desço pra ponta Sempre assim de forma calma Não é pra você descer assim Porque eu acho que você tá perdendo tempo Você tá indo muito rápido E não tá dando tempo pra deixar de me descer E aí você pode ser muito lento Porque se você for muito lento Você vai começar a queimar o seu cabelo Você não tá alisando E aí você tá queimando Quando eu acabo Eu acho assim que já tá bom Eu dou uma viradinha pra dentro É mania minha Eu não consigo fazer chapinha sem virar as pontas Vamos continuar Novamente, gente Pega a chapinha Posiciona ela bem E dou três descidinhas E aí sim eu termino de descer Tudo de uma vez Eu sempre faço chapinha Eu sempre faço chapinha usando as mãos mesmo Assim pra pegar o cabelo Só que algumas pessoas Não conseguem fazer dessa forma Ou acham que dessa forma Não é muito bom Então eu vou ensinar uma outra forma pra vocês Que é a seguinte Você separa a sua mecha E depois que você separou essa mecha Você vai segurar ela Certificado que ela tá bem Tenteadinha E aí você vai Em vez de segurar assim com a mão Igual eu costumo fazer Você vai pegar o pente E vai colocar aqui por baixo E aí você põe a chapinha E vai descer Segura de novo E vai Isso é até bom pra você não se queimar Mas eu não acho muito fácil de fazer segurando o pente e a chapinha Então eu acho assim que com a mão é muito mais fácil Então aí gente Você tem que ir passando assim Procurando deixar bem lisinho Quando você alisa a parte de trás do cabelo É sempre importante você passar a mão Porque aqui na frente você vê tudo Mas lá atrás você não tá vendo que tem um cachinho Então passa a mão Se você sentir um cachinho Você vai lá Pega aquela mecha E leva a chapinha naquele lugar E dá uma caprichadinha ali Tem cabelo que ele é bem teimoso Então ele acaba voltando Então é importante assim Dar essa conferida assim com os dedos Na hora de alisar o cabelo Gente, você precisa se aproximar o máximo que você puder Aqui da raiz Mas aí você tem que se aproximar o máximo E você tem que queimar o seu corpo abeludo Porque não adianta Você vai ficar com o cabelo todo liso, todo bonito E tá aí com o corpo abeludo todo dolorido De queimado, né? É horrível E quando você vai aquelizar próximo da orelha também Tomar cuidado Pés, tanuto Sempre tomando cuidado Então não é pra você ir metendo a chapinha de qualquer maneira No seu cabelo Que você vai se machucar feio Ainda mais se você tiver usando uma chapinha Com um potencial Assim de grau muito forte Como essa Pra fazer chapinha Você não pode estar com a mão frouxa Quando eu falo com a mão frouxa É o seguinte Você coloca uma chapinha no seu cabelo E você tem que entender que essas duas chapinhas aqui Elas precisam se encontrar totalmente desse jeito E se você coloca a mão no seu cabelo E deixa ela assim, abertinha Não vai alisar Você vai ficar horas e horas tentando E não vai conseguir alisar o seu cabelo Então não é pra deixar um espacinho assim Não é pra ficar com a mão frouxa É pra encostar uma chapa na hora Depois que você alisar todo o seu cabelo Que é só ficar restando a franja Você vai dar uma jogadinha assim no cabelo E você vai reparar toda essa raizinha aqui Que envolve o rosto Ela passa por aqui, por aqui e desce Tem que ficar muito atento com ela Porque ela é uma vilã No mundo das alisadas Porque, gente Se ela ficar cacheadinha aqui Ou levantadinha, rebitada Acabou Todo mundo vai saber E vai ficar assim muito falso Não vai ficar bonito Vai ficar muito volumoso aqui E aqui muito reto Não fica legal Então dá uma jogadinha assim no cabelo Pega o pente E vai enfiando ele desse jeito aqui, ó Você vai pegar toda essa parte aqui Ó Peguei Prendo esse outro aqui atrás da orelha Pra ele não me atrapalhar E aí eu vou dividir esse daqui em duas partes Pra ficar mais fácil de alisar Primeiro eu vou alisar a parte de baixo Aí eu levo a chapa aqui bem próxima E aliso jogando pra trás Se você quiser também Você pode jogar pra frente Mas eu acho que Quando você joga pra trás Você consegue visualizar melhor Aqui que você tá alisando Feito isso Você pega outra partezinha E faz a mesma coisa Vamos fazer agora Do outro lado do rosto E aí Amém. Prontinho, gente. Agora tá tudo lisinho essa partezinha aqui e aí eu vou alisar a franja. Primeiro você começa penteando sua franja, deixando ela bem lisinha e aí ao invés de você separar pedaços assim, mechas assim, você vai separar uma mecha assim, pegando toda a franja. O restante você joga pra trás. A franja precisa ter a mecha muito mais fininha do que todo o outro cabelo, porque ela é uma partezinha assim muito danadinha, costuma ela ser bem rebeldezinha assim, então pega uma mecha bem fininha, faz aquela decintinha e depois você termina de descer com o restante da franja. Aí tem várias formas diferentes de jornar o cabelo. Tem gente que prefere deixar assim reto, tem gente que prefere virar a planta pra fora, pra dentro. Isso aí você vai decidir de acordo com o que você gosta. E pra você saber o que você gosta, você precisa testar todos esses, né? Porque se você não testar, você não vai saber. Eu prefiro alisar toda a franja primeiro, pra depois dar a voltinha nela tudo junto. Porque como eu vou dar a voltinha e dou só numa mechinha de cada vez, quando eu jogo a franja ela fica diferente, não fica legal. Passo bem a chapinha. A última mechinha agora. Agora que eu já alisei toda a franja, aí eu vou mostrar pra vocês algumas formas de estar jogando essa franja pra ela dar um caimento diferente. Pronto. Bom, primeiramente, você pode virar ela todinha aqui assim, ó. Desse jeito. E ela vai fazer essa curvinha. Quando ela... Quando ela faz essa curvinha, claro que você pode deixar ela caída, só que ela é bonita. Então você dá uma jogadinha assim com o dedo e deixa ela vir. E aí ela vai cair desse jeitinho aqui, com a pontinha viradinha pra cá. A outra forma diferente de... De estar jogando essa franja, dando um caimento bonitinho nela, é virar ela ao contrário. Agora você vai virar ela pra cima. Desse jeitinho assim. E aí... Mais uma vez você vai jogar essa franja. E aí ela vai ficar assim mais rebeldezinha assim, aparecendo mais, apresentando mais também. Isso aí é de acordo com o gosto. Eu acho que quando você joga ela pra fora, todo o restante do cabelo tem que estar jogado pra fora também pra combinar. Porque quando você joga só ela aqui assim, eu acho que não fica muito legal. Mas isso é de acordo com o seu gosto mesmo. E um jeito que eu costumo usar muito, que eu gosto muito, é esse aqui, gente. Você alisa... E aí você vai pegar ela como se você fosse jogar ela pra fora. Só que aí você vai fazer uma inclinadinha com a chapinha. Desse jeito. E vai virando. E aí ela vai ficar jogada, mas assim, fazendo uma curva. E aí... Eu consigo jogar ela do jeito que eu gosto. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me acompanhe no Facebook e no Instagram, que os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixe comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. E é isso, gente. Super beijão. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!